Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bom de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bom de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bom de atravessa A novinha aqui do baile, só te fudei agora Vem, vem pra fonte do funk Hoje tu desce de quadro Fica de quadro com pica de quadro com o bom de atravessa E se ela vem se atracar vai Se atraca no pó terega Terega no pó terega Se atraca no pó terega Terega no pó terega Ela tá louca de lança Ela quer espregue, 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 espregue Tô dançante hein Oi Esse é oi Cris Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bom de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bom de atravessa Fica de quadro com pica de quadro com o bom de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bom de atravessa A novinha aqui do baile, só te fudei agora Vem, vem pra fonte do funk Hoje tu desce de quadro Hoje tu desce de quadro Fica de quadro com pica de quadro com pica de quadro com o bom de atravessa E se ela vem se atracar vai Se atraca no pó terega Terega no pó terega Se atraca no pó terega Terega no pó terega Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer espregue, 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 espregue...